Sobrevivência é o requisito vital para a humanidade, logo nos fascinamos com jogos de sobrevivência. E quando além de sobreviver você pode desfrutar de um mundo totalmente aberto e ter decisões conforme o seu instinto, se baseando em suas tomadas de decisões da vida real, aí elevamos o nível da coisa. Hoje vamos viajar da Era da Pedra até o Apocalipse Zumbi, separei 5 jogos de sobrevivência em mundo aberto para Android e iOS, lembrando que os mesmos serão listados por ordem alfabética, então não significa que o primeiro seja melhor que o quinto e vice-versa. Caso você queira a parte 2, 3, 4, 5, 6 desse vídeo, não se esqueça de demonstrar essa vontade dando aquele like e compartilhando com a galera. Ah, e se você não é inscrito, fique à vontade para se inscrever e ficar antenado em tudo que acontece no canal. Sim, bora para o vídeo! Abrindo a lista com Ark Survivor Island, como o próprio nome já diz, sobreviva numa ilha, porém você está na Idade da Pedra e tem que conviver e sobreviver no meio de dinossauros pré-históricos e famintos que terão o prazer de lhe ter como presa. Experiment Z ou Experiência Z em nosso querido português. É um jogo multiplayer de sobrevivência no apocalipse zumbi. Além de você ter que se preocupar em manter-se alimentado e hidratado, você terá que se preocupar em sair imune a hordas de zumbi e humanos em multiplayer querendo roubar seus recursos. Minecraft Pocket Edition Minecraft Pocket Edition Além de mundialmente popular, Minecraft foi a base de todos os jogos que estou citando e citarei nessa lista, de extrema importância apesar de ter muitos haters. Afinal, de onde saiu o sistema de craftar que vocês conhecem hoje em dia? The Sun Se passa no apocalipse solar Isso mesmo amigos, não foi a umbrela dessa vez Foi o nosso querido sol que nos aquece todo dia Quanto tempo você vai conseguir sobreviver à radiação? Voltando um pouco no tempo para finalizar a lista Temos o Vast O jogo que não se passa nem na Era da Pedra nem no futuro próximo E se nos dias atuais Você terá que sobreviver em multiplayer contra inimigos armados até os dentes Então amigos, essa foi a lista de hoje Não se esqueça de avaliar e comente aí embaixo qual jogo deveria compor a parte 2 desse vídeo Os comentários que tiverem mais likes com certeza serão considerados Até a próxima Eu fui!